Cara, é muito rápido, porque quando eu percebi, a moto já estava começando a inclinar, eu não podia fazer mais nada, não tinha mais controle. O instinto natural foi soltar o guidão e tentar segurar os braços mais próximos ao corpo e esperar a pancada, porque eu sabia que ela ia vir, porque o asfalto já estava vindo na minha direção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil 2 Modos. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, é o primeiro vídeo que eu estou gravando em casa, depois do acidente que eu sofri, fiquei algumas semanas internado e precisei passar por intervenção cirúrgica, então agora que eu estou voltando, as coisas estão voltando ao normal, e agora eu posso fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre a situação. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, fique um pouco extenso, até porque não tem roteiro, não tem pauta, não tem nada, então ele vai ficar um pouquinho extenso, mas é importante que você tenha um pouco de paciência e assista ele até o fim, porque é um vídeo muito importante, pessoal. A ideia aqui é falar um pouquinho com vocês sobre o meu acidente, falar e mostrar um pouquinho para vocês como está a moto no momento, o que que quebrou, o que que avaliou, o que que pode ser recuperado, o que que não tem como ser recuperado, como ficou o meu capacete, né, isso é muito importante, falar e mostrar para vocês essa situação. Falar um pouquinho do que ficou de lição desse acidente. Ah, Edu, você sofreu um acidente e ficou lição? Claro, pessoal. Se eu posso compartilhar algo útil com vocês que possam servir de lição, isso é muito importante, como diz o ditado. Quando você vê a barba do vizinho arder, coloca a sua de molho. Então, se você vê uma pessoa que sofreu um acidente, você pode aprender com o acidente daquela pessoa e você não vier a sofrer a mesma coisa que aquela pessoa sofreu, no caso eu, para que você tenha lição de vida ou lição de aprendizado, tá certo? Bom, pessoal, eu falo um pouquinho sobre o acidente, tá? Eu vou tentar referenciar aqui algumas coisas, mas para quem não é daqui do Rio, talvez fique um pouquinho difícil o entendimento, tá? Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, referenciando uma coisa ou outra, mas de forma um pouquinho mais resumida, para que não fique muito chato, não fique muito maçante. No dia 1º de setembro, agora, 1º de outubro, desculpa, eu fui dar um pulo na loja do Léo. Léo Pinturas, para quem não conhece o Léo, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, é um camarada que faz pintura, restauração e recuperação de carenagem aqui no Rio de Janeiro. Então, toda vez que eu tenho que fazer algum tipo de serviço, eu vou lá na loja dele, lá, converso com ele, e ele faz um trabalho bacana, né? Ele já fez alguns trabalhos para mim, então, eu sempre vou lá. Da minha casa para a casa dele, é algo em torno de 50 km pela Avenida Brasil. Avenida Brasil, para quem, mesmo para quem não é daqui do Rio de Janeiro, sabe que é uma avenida extensa, com mais de 60 km, e até Rio Santos, né? Então, ela é bem grande. A Avenida Brasil, ela possui quatro faixas, duas subiam no sentido Bangu, Campo Grande, e duas desceram no sentido centro da cidade do Rio de Janeiro, tá? Capital. A partir de um determinado ponto, essas quatro faixas se tornam duas, no sentido Campo Grande, no sentido que está indo para a zona oeste. E aí, que aconteceu o acidente, pessoal? Ali está tendo uma obra ali, que há meses vem perdurando ali. E o que aconteceu comigo ali? Você junta duas situações ímpares ali, né? Como se não fosse ruim o suficiente, poderia ficar pior. E eu vim ali a mais ou menos 80 km, a velocidade ali é 80 km até um certo ponto. A partir daquele ponto, passa a ser 90 km, eu vim 83 km. Eu saí de um asfalto liso, com um asfalto fresado. E, como se já não bastasse, foi o que realmente me derrubou. Não foi a mudança de um asfalto liso para um asfalto fresado. Mas o que me derrubou foi justamente óleo, pessoal. Foi óleo, tá? Eu não bati em ninguém, eu não esbarrei ninguém, ninguém bateu em mim. Eu saí de um asfalto liso, com um asfalto fresado, com óleo na pista. Quando eu senti a diferença da mudança de um asfalto para o outro, eu acho que é natural, né? Eu acho que é meio que instintivo você reduzir. Na hora que eu reduzi, eu puxei ali no freio para reduzir. Eu reduzi em cima do óleo, porque a mudança de asfalto, ela estava praticamente em cima do óleo. E foi nessa mudança de asfalto que eu fui literalmente para o chão. A moto vinha assim, ela derrapou e foi embora, pessoal. Nisso ali, quando eu senti a moto derrapando, saindo, instintivamente, a única coisa que eu pude fazer foi fechar os braços e sentir o impacto que eu sabia que eu ia rolando. Aí você junta o asfalto fresado. Olha na pista, com aquelas pedrinhas ali de asfalto fresado. Imagina a maravilha que foi, pessoal. E aí você pode me perguntar, Edu, você estava de calça? Estava de calça? Estava de capacete? Vou mostrar para vocês o capacete agora. Eu estava de calça? Estava de capacete? Estava com camisa de manga? Eu vou falar para vocês duas coisas que me salvaram, vamos botar assim, de eu não ter estragos maiores naquele asfalto fresado. Eu estava com blusa de manga comprida, grossa. Esse capacete aqui me salvou literalmente, Pedro. Eu já falei aqui no canal sobre a importância de se usar capacete fechado e capacete de qualidade, tá? Deixa eu falar algumas coisas para você, mas antes eu vou te mostrar. Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu puxar para cá. Ó, literalmente, comeu. O asfalto comeu isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. A queixeira aqui, ó. Ó, comeu. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho de lado, onde fica a câmera, tá? Eu estava sem câmera no momento, tá? Olha como é que ficou o capacete por dentro. Essa parte aqui, ó. O meu, isso aqui, ó. Ó. O meu, o asfalto comeu isso aqui. O meu aqui, ó. E o meu aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar de lado para vocês aqui, ó. Onde fica a câmera. Ó. O asfalto arrastou isso aqui. Eu bati no chão e fui assim, ó. Com isso aqui, ó. Mais ou menos nessa posição. É, esse capacete aqui, meu rosto não sofreu absolutamente nada. Não quebrei os dentes. Não, não tive impacto grande na cabeça. Apesar de ter batido e ter arrastado por um bom pedaço. Esse capacete aqui me fez renascer, pessoal. Sem esse capacete fechado aqui, pessoal. Eu teria, literalmente, como esse lado aqui. Eu teria, literalmente, essa parte aqui, ó. Teria sido comida pelo asfalto frezado. Aquele asfalto cheio de pedra, tá. Teria comido. Essa parte aqui, ó. Tá. Seria mais ou menos essa região aqui, ó. Eu teria perdido isso aqui, ó. Tá. E a queixeira é aqui, né. Meu queixo já estaria... Isso aqui estaria em carne viva, né, pessoal. Ó, soltou até por dentro aqui. Esse capacete aqui, eu determinei. Eu não utilizo mais ele. Esse capacete aqui, eu já... Conversei com... Com uma loja que faz... É... Produtos em acrílico. Eu vou colocar esse capacete aqui dentro de um... Uma... Uma redoma de acrílico. E vou guardar ele. Como recordação, pessoal. Porque esse capacete aqui, ó. Literalmente, salvou a minha vida. Pessoal. Quando eu falo aqui no canal sobre a importância de você utilizar um capacete decente, um capacete fechado, um capacete de boa qualidade, é esse aqui, ó. Não tô falando de marca, tá? Deixando bem claro. Não tô falando de marca. Tô falando de você utilizar um aparelho... É... Que vá proteger a sua vida. Então, às vezes, você economiza comprando um capacete de 70, 100, 150 reais. E aí eu pergunto pra você. Esse capacete, na hora que você precisar, ele vai fazer o que esse aqui fez por mim? Dificilmente, pessoal. Capacete aberto, eu não uso de jeito nenhum. Esse capacete, ele vai ficar guardado como recordação de um fato triste, porém, que serve de experiência pra mim. Toda vez que eu chegar em casa, olhar esse capacete numa redoma, ali na prateleira, guardado, ele vai me lembrar que eu preciso ter segurança, eu preciso voltar vivo pra casa, eu preciso me proteger. Então, esse aqui vai ser o símbolo de... Não vou falar de um renascimento, né, pessoal? Porque seria muito dramático, né? Mas um símbolo de uma situação que eu passei desagradável, que ele literalmente me salvou. Vou falar um pouquinho agora sobre o meu procedimento cirúrgico, antes de falar sobre a moto, né? E mostrar pra vocês como ficou um pouco o estado da moto. Bom, inicialmente eu fui pro hospital público, que foi o Albert Schweitzer, em Rialeno. Eu passei pelo primeiro atendimento, que foi identificado que eu precisava operar o braço. Na verdade, eu precisava operar o punho. Precisei colocar 11 pinos aqui na minha mão, 5 aqui, com 6 aqui em cima. Graças a Deus, eu não precisei colocar aqueles grampos, né? Que a gente costumeiramente vê quando tem um acidente de moto, e aí o motociclista precisa colocar aqueles grampos lá pra poder fazer a junção do osso, né? Graças a Deus, eu não precisei fazer aquilo. E aqui eu quero fazer, abrindo um parênteses aqui, pra fazer um agradecimento e um elogio. Porque quando eu cheguei lá no hospital público, cara, é uma medicina de guerra. Vou dar um exemplo aqui, bem simples, mas se você tem um plano de saúde, diferente de quem não tem um plano de saúde, você vai pro hospital público, nossa, você consegue perceber uma diferença absurda. Você consegue perceber como é, ou como está o sistema de saúde nosso precário. Eu vi três situações que me chamaram muito a atenção aqui, que me marcaram na minha mente envolvendo um acidente de motocicleta. Eu não vou detalhar porque são cenas dramáticas, mas eu vou resumir. Dois motociclistas com ferro, um com ferro, grampo, tá? Aquele grampo que a gente conhece na perna. Outro com grampo do fêmur até o tornozelo. E outro que chegou em estado de fraturas de costa. Quando eu sofri o acidente, o médico ortopedista me informou que eu precisava operar, iria me internar e a cirurgia era pra 30 dias. E eu expliquei, doutor, em 30 dias meu osso vai calcificar, até a cirurgia acontecer. E ele informou pra mim que infelizmente eu não podia fazer nada, porque o sistema de saúde estava muito sobrecarregado, não tinha como atender todo mundo, não tinha como ocorrer todo mundo. Então eu tinha que literalmente esperar. Foi quando acionei o plano de saúde e fui transferido pro particular. No particular, eu entrei 7 horas da noite do mesmo dia do acidente. 7 horas da noite e no dia seguinte, 10 horas da noite do dia seguinte, eu já estava subindo pra mesa de operação pra poder fazer a cirurgia. Então, é complicado, pessoal. Eu não estou aqui pra fazer uma crítica ao sistema de saúde. Ao contrário, estou aqui pra fazer um elogio aos médicos que trabalham naquela situação extrema, que eu chamei de medicina de guerra, porque realmente é uma situação muito peculiar, porque não tem, pelo menos o que eu vi, não se tinha uma estrutura própria pra você exercer medicina. Você faz ali o que é possível. E, mesmo assim, eles estão lá bravamente lutando e, sabe, ajudando, defendendo as pessoas da forma que dá. Então eu quero agradecer muito a equipe do Corpo de Bombeiro que me resgatou, me levou pelo hospital, a equipe do Albert Schweitzer lá em Realengo que me atendeu, me deu o primeiro suporte, e a equipe do Badim que fez a cirurgia, que me atendeu super bem e que me ajudou na minha recuperação total. Bom, pessoal, a outra parte que eu quero falar com vocês agora é pra mostrar um pouquinho sobre como ficou a situação, como ficou um pouco o estado da morte. Já adianto pra vocês que o estrago foi o que eu considero ser mínimo, né? Porque eu não bati. Se eu tivesse batido, eu creio que o estrago seria muito maior. Como eu derrapei e minha moto, ela possui slide, que ajudou bastante, então isso minimizou muito o impacto e o estrago na motocicleta. Então eu vou mostrar pra vocês agora como ficou a situação da moto e, na sequência, eu volto aqui pra fazer um encerramento e falar mais algumas coisas breve com você. Bom, pessoal, vamos lá mostrar pra vocês o que que quebrou depois do acidente, tá bom? Vamos lá. Detalhadamente, tá? A aba do tanque rachou aqui. O paralama quebrou. Sobrou somente essa pecinha aqui, ó. Sobrou somente essa pecinha aqui, ó. O paralama foi pro espaço. O bloco ótico ralou, quebrou, né? Tá quebradão aqui, dá pra ver rachar. Então não tem jeito, tem que trocar. Vai ser trocado também essa frente completa aqui, ó. Junto com essas bananinhas aqui, né? A bananinha aqui vai trocar a frente completa. Bom, as setas, o conjunto de setas também vai ser trocado. Ralou aqui, ó. Comeu com asfalto. Dá pra ver. A carcaça, né? Do painel. O painel é esse aqui. Essa aqui é a carcaça do painel. A carcaça do painel comeu aqui. E aqui. Também vai ser trocada essa carcaça do painel. O painel em si eu não vou trocar, apesar de estar arranhadinho aqui. Mas eu não vou trocar, porque o painel tá inteiro. Bom. Aqui do burrinho de freio, né? Vai ter que ser trocado esse parafuso somente, porque não quebrou. Apesar de amassar um pouquinho aqui, mas não há necessidade de trocar. Somente esse parafuso aqui. Do lado de cá. A gente já passa pra cá. A gente consegue já observar aqui e aqui, ó. A manete de embreagem. Olha como é que ela comeu, literalmente. Deixa eu mostrar de lado aqui, ó. A bolinha da manete aqui, ó. Comeu no asfalto. Incrível que ela comeu, mas ela não quebrou. Comeu aqui, ó. Então vai ser trocada essa manete aqui. Inteira. Bom, esse cilindro também de freio vai ter que ser trocado também, né? Porque apesar de tudo, ele quebrou. Comeu aqui, né, cara? Então não faz sentido eu trocar a manete e deixar esse cilindro aqui tudo quebrado. Tudo avariado. Então esse cilindro de freio vai ter que ser trocado também. Aí a gente passa pro lado de cá. O tanque não amassou. Arranhou aqui. Pra ver aqui que ele arranhou. Mas ele não amassou. Tá. Essa aba do tanque do lado de cá, ela quebrou. Então vai ser trocado. Logo as duas, porque a de lá também quebrou. Então essa aba do tanque também vai ser trocada. Bom, aí a gente desce pra cá um pouquinho e aí vem a parte do slide, né? Lembra que eu falei pra vocês que o slide que segurou a moto não tem um estrago maior? Então, esses parafusos aqui, ó. Vai ser trocados. Vou trocar esse aqui com esse aqui. Então eu vou trocar esses dois parafusos aqui, que eu seguro o bloco do motor. Então, vou trocar esses parafusos aqui. O slide, por incrível que pareça, ele quebrou o parafuso, mas ele não empenou. Bom, aqui a gente tem esse retorno do óleo aqui, né? Vai precisar ser trocado também. Que amassou aqui, então é bom já trocar. Mas o que a gente tem aqui? A pedaleira, né? Então a gente tem a pedaleira aqui. Deixa eu passar para o lado de cá. Literalmente, o meu é a pedaleira. Então vai ser trocado logo as duas. A gente quer uma peça barata, então a gente já troca logo aí. A pedaleira a gente vai precisar trocar também. Com a minha pedaleira. Aqui, a gente tem aqui a proteção do escapamento. Também o meu aqui. Ó. Então a gente vai precisar trocar a proteção do escapamento aqui, junto com essa pecinha pequenininha aqui. E essa ponteira aqui do escape. Mas o escapamento em si não amassou, não arranhou, incrivelmente está íntegro, né? Bom, passando para a carinagem traseira. Queimou, como se amassa assim, né? Queimou um pouquinho aqui no asfalto. Mas isso aqui é a galho pequeno. Dá para recuperar. Trabalhar aqui na massa poliéster aqui. Dá para trabalhar tranquilo. E aí a gente passa para cá. A gente passa de cima aqui, né? Incrivelmente não quebrou retrovisor. Isso aqui também quebrou. Arranhou, né? Queimou. Mas isso aqui a gente dá uma trabalhada na massa poliéster. Uma lixada de leve. Recupera. Os dois retrovisores estão bons. O guidão. Vou trocar o guidão também. É importante que eu empenou um pouquinho o peso do guidão aqui. Então eu vou trocar. Basicamente é isso, pessoal. E o restante é a vida que segue. Trocar os cabos, aceleradores, de retorno, de freio, embreagem. Ah, quebrou aqui a frente do painel, né? Também é coisa pequena. A gente troca só essa carcaça aqui. Não precisa trocar o painel inteiro. E o restante é a vida que segue, pessoal. O moto está ligando. A bateria riou porque eu já estou há bastante tempo sem usar. E é isso aí. Bom, pessoal. Voltei para finalizar esse vídeo com vocês. Para falar um pouquinho como eu estou atualmente. Bom, atualmente eu estou no processo de finalização da recuperação. Já fiz a cirurgia. Já retirei os pontos. Vou ficar aproximadamente mais duas semanas com esse gesso aqui. Depois eu vou tirar o gesso. Vou voltar a fazer a fisioterapia. Graças a Deus já estou mexendo bem as mãos. Logicamente que eu ainda não tenho força 100% nesse braço. Mas como eu sou destro, então isso aqui é mais importante no momento. Então isso aqui seria um braço de apoio. Claro que ele tem a sua importância. Tem a sua relevância. Já vou poder dirigir. Porque no momento eu não estou podendo dirigir. Moto. Por enquanto ainda não estou pensando. Vou fazer a recuperação das peças que quebrou. Repor. Ver o que tem que ser feito. Mas ainda não estou querendo ainda andar de moto. Preciso primeiro fazer a recuperação 100%. Bom pessoal. Se eu puder deixar aqui uma dica para finalizar esse vídeo aqui. Claro. Se eu puder ter a saudácia de dar uma dica para vocês aqui. Apesar da pouca idade. De não ter pelo na cara. A dica que eu deixo para vocês aqui pessoal. Utilize sempre, sempre, sempre equipamentos de segurança. Mesmo que você vá na esquina comprar um pão. Lembra sempre do que eu falo aqui. Às vezes eu dou exemplos de situações extremas. Mas essas situações extremas podem ocorrer. Eu já falei aqui. Você pode estar a 5 km por hora. Se você cair. Bater com a cabeça. Sem capacete. Você pode morrer. A 5 km por hora. E a diferença entre você voltar vivo para casa. Com escoriações. Mas voltar vivo para casa. Ou não voltar vivo para casa. Pode ser o seu equipamento de segurança. Claro que tem muito a ver com a questão da pilotagem. Mas o equipamento de segurança faz total diferença. Se eu não estou com um equipamento de segurança ali de qualidade. Um bom capacete fechado. Bem afivelado. Com casaco de couro. Bota e calça pessoal. Hoje em dia eu estaria muito pior. E poderia ter até uma situação muito pior. Com relação ao meu rosto. Como eu mostrei para vocês como ficou o meu capacete. Então às vezes você pode ver um casaco ali de couro. Um casaco que tenha um forro mais grosso. Ali por um preço de sei lá. 200, 300, 400 reais. E aí você pensa. Ah não vou economizar esse dinheiro aqui. Vou comprar um outro casaco. Mas esse casaco pode fazer a diferença. Numa situação como essa que aconteceu comigo. E foi justamente o que aconteceu comigo. Numa situação como essa. O meu casaco, minha calça e minha bota fizeram a diferença total. Claro. Sem contar com a luva. Porque se não fosse a luva. Minha mão estaria em carne viva. Não estaria somente com algumas arranhões. Aqui e aqui. E o mínimo que você pode fazer. Que você deve fazer. É estar preparado. Para quando acontecer uma situação como essa. Tenho muito. Tenho muitos. Muitos conteúdos. Para trazer para vocês. Eu tenho um calendário de conteúdo absurdo. Para poder trazer para vocês. Infelizmente. Devido a esse acidente eu não consegui. Mas com certeza. Eu vou trazer bastante. Coisas importantes para vocês. Bom. E depois de tudo que eu falei para vocês. Se eu puder pedir alguma coisa para vocês. É que se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Para receber todas as notificações. Já que toda vez que tiver de novo aqui no canal. Você vai ser notificado em primeira mão pessoal. Bom. Esse foi mais um vídeo para o canal Brasil em Duas Modas. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aí pessoal. Porque o comentário de vocês é importante. Eu leio todos. Todos. Durante esse período que eu fiquei internado. Eu li bastante comentário. Alguns eu respondi. Outros eu não tinha como responder. Mas o máximo que eu pude responder. Eu respondi. Certo. Mesmo quando eu não podia responder. Eu deixava um coraçãozinho. Dava um like de volta. Então esse retorno de vocês é muito importante. Tá bom pessoal. Eu agradeço. Acho que o vídeo vai ficar bastante longo. Mas é um vídeo importante para falar dessa situação que aconteceu comigo. E considero também importante como um alerta para vocês. Que é amante do motociclista assim como eu. Independente da idade. Da sininidade da moto. Ou do ano de fabricação. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.